Esse é o desfile do Papai Noel aqui no Encanto do Natal aqui na cidade de Garanhuns O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs Esse fim não é sem igual, Deus chegou, portador de Natal O seu coração e da sua menina O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina O seu coração e da sua menina O seu coração e da sua menina O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina O seu coração e da sua menina, Jesus, o amor de Deus nos condôs O seu coração e da sua menina